Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Carolina, Carolina sói pra cima Pra dançar o show e ainda Todo mundo é caidinho Pelo cheiro que ela tem Quem tá no toque é ele DJ Nescau Fala minha rapaziada, começando mais um vídeozão pra vocês aí Como vocês viram, as duas carretas já saiu Tá indo uma pra Campos Gerais E a outra pra Nepomuceno A um tá lá em Campos Gerais e a dois em Nepomuceno Nós tá atrasado Hoje nós tá indo lá pra Nepomuceno Vai pular eu, Thiaguinho e Kelvin Vocês já tá ligado o trio Nossa, pô, tô batido A tropa aí, ó Dá um salve, dá um salve Por que você tá perdido aqui, viado? Perdidão, viado Você tá? Ó o cara, mano Grava um vlog Ha, 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 ha E aí, minha tropa Já tamo aqui trocada Chegamos aqui O rapaziada tá lá atrás, ó Vambora! E aí, moleque Você segue o RH? Não vai ganhar nada Mas segue o RH aí Dá um salve, dá um salve Dá um salve, meu nome Dá um salve, doidinho Dá um salve, doidinho Você dá uns graus também? Dá um grau pra mim ver, então Vai lá, vamos ver Vai lá, vai lá, vai lá Que louco, irmão Vai, vai, vai Toma É, rapaziada, tá aí, ó TH de pariu Do Damião Que alenda aí, ó Vou dar um salve, é Desumilde, hein? Puta que pariu, ó Doidinho Maria, Maria Você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Sentando, jogando de iguã E na onda tu vai Você sabe que eu me amarro Maria, Maria Você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Sentando, jogando de iguã E na onda tu vai Você sabe que eu me amarro E eu me amarro A lua de Dinesco Você não sai da minha cabeça Você me encontrou agora Eu não vou embora Está na minha mente A cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito Não pode delirar Maria, Maria Você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Sentando, jogando de iguã E na onda tu vai Você sabe que eu me amarro Maria, Maria Você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Sentando, jogando de iguã E na onda tu vai Você sabe que eu me amarro Maria, Maria Você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Sentando, jogando de iguã E na onda tu vai Você sabe que eu me amarro Maria, Maria Você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Sentando, jogando de iguã E na onda tu vai Você sabe que eu me amarro 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 Você sabe que eu amarro O que é isso? 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 Tchau! Música 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 Fala minha tropa! Vídeo só finalizado! Olha a lenda aí! Minha tropa, se inscreve aí no canal! Deixa o like! O que que é isso? Você não vai dar a pegar as coisas? Já fala então no Instagram! Isso eu sou! Falei! Falei o teu Instagram! Falei o teu Instagram! Que homem vai ficar ali! Oficial! Você tem Instagram aí? Não, nem vi que o PEDBOY tava ali! Fuga o Pretinho! Falei o teu Instagram! Vai dizer o quê? 22MM! Eu vou trocar! Fala pra você! Meu tropa, se inscreve aí no canal! Deixa o like! Ativa o sininho! E fala o Instagram aí! Tchau! Tchau! Tchau!